O que exatamente é o briefing, né? Mas não só o que é o briefing, mas também qual é a sua real importância. A gente precisa começar falando sobre isso, porque muitas vezes nós não levamos de fato a sério o briefing. A gente entende que sim, ele é importante, ele tem que ser feito, mas não levamos ele realmente a sério como deveríamos levá-lo. E isso é o principal erro que nós cometemos. Primeiro, não realizar ele da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, mas também não levar ele realmente a sério. Eu diria que isso não é o mais importante, né? Porque existem muitas coisas importantes, mas é sim uma das etapas mais importantes de um projeto. Porque é do briefing que vai nascer tudo, na verdade, né? O briefing, ele é a base para a construção e atendimento de qualquer cliente. Então, o que exatamente é o briefing para a gente começar? O briefing é aquela reunião onde eu realizo uma entrevista com o meu cliente para, de fato, conhecer a fundo a sua vida e as suas necessidades. E por que ele é tão importante? Porque o nosso trabalho, diferente aí de muitas outras áreas, ele é um trabalho extremamente personalizado. Hoje, por mais que a gente trabalhe com muitas padronizações, se você não trabalha ainda, você precisa estar atento a isso. Você precisa desenvolver as suas pranchas padrão, a sua biblioteca de blocos, seus documentos padrão, que acabam se repetindo de um cliente para o outro. Agora, quando a gente está falando de projeto, a hora mesmo de projetar, por mais que a gente tenha até predefinido algumas coisas, por exemplo, né? Ah, eu trabalho sempre com, no máximo, 10 modelos de cadeiras, 10 modelos de, sei lá, estofados. Por mais que você crie toda uma padronização no seu trabalho, o briefing e o cliente sempre vão ser pessoas, né? Ou empresas ou negócios completamente diferentes. E por mais que você padronize ao máximo o seu trabalho, muitas coisas vão acabar sendo personalizadas, né? E para que eu consiga, de fato, personalizar algo para alguém, é fundamental que eu conheça essa pessoa, essa organização, essa empresa, né? Seja lá, para quem especificamente eu estou vendendo um projeto, mas eu preciso conhecer a fundo. E aí eu sei que tem muita gente que morre de vergonha, né? Morre de timidez, de chegar em um cliente e perguntar sobre a vida dele, sobre o que ele gosta, sobre o que é importante para ele. Fica cheio de vergonha, né? Com timidez. Ah, mas Yasmin, eu vou estar invadindo a vida do cliente. Isso não é legal. E eu te digo, assim, para para pensar comigo, né? Você que está aqui, para para pensar comigo, como você vai conseguir ter excelência no seu trabalho, desenvolver um projeto realmente bacana, realmente com a identidade do seu cliente, mas mais do que esse apelo estético, algo que realmente funcione na vida dele, se você não conhecê-lo a fundo. Entende? Você precisa conhecer esse cliente a fundo. Então, a gente tem que parar para pensar, né? Porque muitas vezes a gente se dá, passa pela situação do cliente falar assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer o briefing agora, ah, me manda por e-mail, ah, isso, ah, não consigo fazer. Mas pensa comigo, você acabou de fechar um projeto. Muitas das vezes esse projeto é a casa de alguém. É a casa do cliente, né? Ou é a empresa do cliente. Como você espera fazer um projeto que realmente atenda as necessidades dessa pessoa se você não tiver tempo para conhecê-la? É humanamente impossível, a menos que tenhamos uma bola de cristal. Não tem como, né? A gente realmente precisa conhecer. E o outro ponto é, ok, Yasmin, eu entendi que eu tenho que conhecer. Agora, você concorda comigo que conhecer um cliente, uma pessoa, seja lá qual for, ou quantas pessoas são, porque muitas vezes o briefing acontece com várias pessoas, né? Então, é uma família, é uma empresa com vários proprietários. Imagina só, você tem uma oportunidade que vai ser na reunião de briefing para conhecer todas essas pessoas e ainda por cima, talvez muitas outras pessoas. Já é extremamente desafiador você conseguir isso em uma única reunião, né? Porque, apesar de você fazer muitas perguntas, é muito difícil eu conhecer alguém um dia. Quem dirá em uma única reunião? Então, entende a importância que tem o briefing? A importância que você tem que estar presente nessa reunião, né? Ao longo desses meus quase nove anos aí de escritório, eu volto e meia paro para me perguntar e questionar, né? Porque chegou um dado momento na minha carreira onde eu não arrei mais os projetos, né? Hoje, qualquer projeto que eu faça, eu tenho, assim, uma quantidade de alterações muito pequenas. Na maioria das vezes, nenhuma alteração. E sempre que eu vou preparar uma aula, né? Que eu vou trazer algum conteúdo para vocês, eu paro e penso. O que exatamente eu fiz para ter chego nesse resultado? E eu quero te falar que tem uma coisa que talvez você não pense nisso, mas que é algo super simples, mas que é extremamente relevante para o seu sucesso com o projeto, com a satisfação desse cliente, que é você estar presente nessa reunião. Não adianta você ter o melhor checklist, né? Como os meus alunos do Arquiteto DSK, que recebem o meu briefing, recebem todo o meu modo de fazer um briefing, aulas explicativas sobre isso. Se você não estiver presente no dia dessa reunião, de nada vai adiantar. Você ter o melhor material possível. Então, entenda que você precisa estar atento a todos os sinais, porque o nosso cliente, ele é uma pessoa leiga. Ele não tem obrigação nenhuma de saber explicar o que ele realmente deseja, né? Ele não tem obrigação nenhuma de saber explicar o que é um ambiente moderno, o que é um ambiente clássico, o que exatamente ele quer. Então, imagina só, se ele tem dificuldade de falar para nós como ele gostaria o ambiente, imagina se você não estiver presente. É muito importante, então, que você esteja muito presente. O ambiente é muito importante,